MÚSICA 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 Hoje a dica da fábrica dos óculos são os óculos maravilhosos que todo mundo estava esperando Como este aqui, ó, que eu tenho um igual e não teve quem não me perguntou por esse óculos Este, este aqui, o mesmo modelo do rosa em preto, olhem que show Daí também chegou este aqui, que eu estou levando hoje para a minha casa, que é meu Mas tem mais E este aqui, ó, com essa decoração aqui na lateral que está super em alta Qualquer um deles, vocês sabem quanto, gente? R$265,00 A fábrica dos óculos que não abre mão da qualidade E que nos traz óculos super estilosos para a gente poder desfilar um de cada dia, com cada produção Então, ó, esses modelos chegaram agora É claro que tem muito mais Mas esses são os que chegaram esta semana Qualquer um deles por R$265,00 E também nós queremos avisar para vocês que só vai até o dia 30 de junho a promoção Varilux em dobro Qualquer Varilux que você compre com lentes crisal, você ganha outro igual Tem melhor? Não tem, né? A fábrica dos óculos, além disso, trabalha com as melhores marcas de óculos solares E de óculos de receituário Possui laboratório próprio E conta com a supervisão do professor Enio Que há mais de 30 anos é referência, quando falamos em ótica, aqui no Rio Grande do Sul A fábrica dos óculos fica na Berlim De encontro com a Nova Iorque, a uma quadra da Benjamin Constant E nós queremos você aqui E nós queremos você aqui